Você já se perguntou por que às vezes as pessoas não reconhecem as oportunidades, mesmo quando estão bem diante de seus olhos? Vamos refletir sobre Mateus 11, 24, que nos mostra como Jesus advertiu as cidades de Corazim e Bethsaida sobre o julgamento vindou. Aprendemos que Jesus, com seu conhecimento divino, sabia que o julgamento para cidades pagãs de Tiro e Sidon seriam mais suportáveis do que para Corazim e Bethsaida, que tiveram oportunidade de testemunhar seus milagres, mas não se arrependeram. Ele nos ensina que a verdadeira chave para o sucesso não está em buscar sinais e maravilhas, mas em reconhecer e aceitar a graça de Deus em nossas vidas. Portanto, se você deseja encontrar a verdadeira paz e sucesso, siga o exemplo de Jesus. Não busque sinais, mas busque a Deus. Permita que Ele seja o centro da sua vida. Você encontrará conforto e alívio inabaláveis em meio às lutas diárias. Que Deus esteja convosco. Em nome de Jesus. Amém.